Olá pessoal, beleza? Bom, estou aqui hoje com um box dessa maletinha de acessórios da Bosch. É uma maletinha super útil para ter em casa, que vem acessórios de furação, soquetes e bits. Vamos lá, abrir ela? Olha só pessoal, uma bela maletinha. Ela vem um jogo de broca de vidas para estar furando parede e concretos. Essa outra aqui é um jogo de broca para estar furando madeira. E aqui está uma para estar furando metal. Também nós temos soquetes, tanto essa e essa aqui, jogos de bits. E uma coisinha super legal aqui, que é também que vem um escariador. É esse carinha aqui, ó. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando... Deixa eu focalizar aqui. Aí, focalizou. Eu vou estar fazendo um vídeo, pessoal, mostrando o modo correto de estar usando esse escariador aqui. Para na hora que for colocar aqueles parafusos, eles não ficarem com a cabeça para fora, ok? Bom, vamos lá, outra vez. Outra coisa legal também, que destaca aqui bastante, é essa chavinha. Olha que chavinha show, o acabamento dela. É bem... É muito bem... Muito bem feita. Eu achei que ela era de catraca, mas não é, pessoal. Ela é fixa, ok? Ela não gira. Ela vai ser bom aí para você estar fazendo... Deixa eu pegar uma pecinha aqui. Pode ser essa aqui mesmo. Olha só. Ela encaixa aqui. Você usa para apertar, ok? Temos... Também aqui, ó. Tem esse... Que é da pita aqui. Colocou. E podemos estar usando os soquetes. Elas vêm super presas aqui, hein? Até para tirar, difícil. Olha aí, pessoal. Ok? E com uma chavinha aí, pode estar usando. Também nessa posição. Pode estar retirando e passando para essa outra posição. Se na onde vocês forem acessar, é mais um lugar profundo, onde não tem... Onde é de difícil acesso. Olha só que legal. Fica a dica para vocês aí. Essa aqui, ó. Dá até um torque maior. Porque ela cabe aqui certinho na palma da mão. E dá para dar um torque. Apertar bem. Esse lado aqui já é... Um lado aí que também pode... Pode estar colocando... Estilo aqui, ó. Ela vai ficar comprida. Só que daí não teremos aqui um aperto... Um aperto legal para estar segurando. Então, podemos fazer isso aqui, ó. Podemos pegar uma peça dessa, coloca aqui e já teremos um agarre melhor. Que dá para virar. Legal, né? Deixa eu guardar esses soquetes aqui. E agora eu vou mostrar para vocês... Esse carinha aqui. Vamos lá. Bom, pessoal. Aqui está. Já peguei a furadeirinha. Ou seja, a parafusadeira, né? Mas ela vai servir como furadeira também, nesse caso aqui, para furar madeira. Vou pegar essa broca aqui. Seis. De seis. Vou deixar de lado aqui. Só que primeiro, a gente... Nós não vamos furar a madeira para depois escariar. Vamos escariar para depois estar furando a madeira. Por quê? Escareando primeiro, ela vai ficar uma... Sem rebarba. Vai ficar um encaixe mais perfeito na hora que for colocar o parafuso. Vamos lá. Olha aí, pessoal. Dá uma olhada. A escariação como ficou. Vocês podem estar fazendo a medida aqui com o parafuso. Vou ter que comer mais ainda. Olha só que redondinho que ficou. Ficou perfeito, olha só. Se fizer o furo primeiro e depois escariar, isso aqui fica tudo torto, vai ficar feio. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Perfeitinho. Agora, ela vai encaixar perfeito o ladrento e não vai ficar com a cabeça para fora. Agora sim, nós vamos entrar com a porca, com a broca. Vamos perfurar. Olha só. Olha só. Olha só. Olha a perfuração. E aí está, pessoal. Esse é o segredo. Olha só como o parafuso encaixou perfeitamente, como vocês estão vendo aí. E olha só. Não pega. Ok? Deixa eu ver se... Focalizar melhor aqui. Isso. Focalizou. Olha aí. Está rente. Esse é um segredo na hora que vocês for escariar aí. Eu coloquei essa medida maior aqui, para vocês aí terem uma... Deixa eu soltar aqui. Aqui está, ó. Porque se ele não tiver até perfeito, ele vai ficar com a cabeça para fora e não é legal. Então, essa dica aí que eu dito para vocês vai ser de fundamental importância. Mas eu vou fazer... Aqui está para vocês também terem uma noção. Espera aí. Aqui eu vou colocar uma broca de 5. Eu vou usar a de 5 agora, pessoal. Só que eu vou fazer ao contrário agora. Eu vou furar e depois escariar. Agora, um pouquinho mais de 5 agora, a gente vai ver. Olha aí, vamos colocar o parafuso, agora o parafuso vai dar para parafusar legal, deixa eu colocar na parafusadeira que vai ser mais rápido, olha aí, ok, espero que vocês tenham gostado dessa dica aí, e lembrando aqui pessoal, se vocês não são inscritos no canal ainda, inscreva-se, ative o sininho de notificações aí para estar recebendo o alerta de novos vídeos e deixa aquele like aí para estar fortalecendo o canal, ok? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, valeu!